Tatiane Alves tá com a gente. A gente vai falar sobre os tipos de maquiagem para o verão. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, linda? Tudo ótimo. Tudo de joia também. Muito bem-vinda. Tá bom, obrigada. É muito bom a gente saber o que usar, porque ou é ingrata pra maquiagem, que é o verão, né? Exatamente. Aqui no ar-condicionado fica tudo perfeito, né? Mas lá na rua fica tudo derretido. Aqui nem parece que é verão. Não, aqui tá tudo certo. Mas lá fora, gente, a gente vê a maquiagem derretendo, nada dura. Isso mesmo. É aí que a gente testa a qualidade do que a gente comprou. Exatamente. Não, e até a maneira certa de aplicar, né? Que faz o resultado permanecer. Sim, com certeza. Ah, é? Então não é só o tipo de maquiagem que a gente escolheu. É, também, mas uma pele limpa, né? Se você tem a pele oleosa e não preparar bem antes de maquiar, aí a maquiagem não dura também, né? Então, de acordo com o tipo de pele, a gente tem que ter não só o tipo certo de maquiagem pra usar, como também um preparo antes de fazer a maquiagem. Sim, exatamente. Ah, é? Vamos começar falando com quem tem pele oleosa, então, que são as pessoas que mais sofrem realmente nessa época. Porque a gente faz a maquiagem de manhã, quando chega a hora do almoço, já tá tudo brilhando. Sim, é que no calor os poros ficam mais abertos, né? É. Então, pra reter os poros, seria legal começar a maquiagem passando um tônico, né? É. Um tônico adstringente, com algodãozinho, passa pra dar aquela limpadinha. Tá, isso limpa bem. Isso, limpa super bem. Que tiver, de repente, algum resquício de maquiagem anterior, alguma coisa assim, também tira, né? Sim, exatamente. Subidinha nos poros e aí a maquiagem... O que seria o matificante? O matificante são esses primers que vêm, assim, tipo uma pomadinha. Deixa eu passar aqui na sua mão. Espera aí. Ele tá... Tava deitado. É, tem que trazer pra cá. É. E aí... E o primer, ele é que cor? Ele é branquinho? Ele já tem cor de base? Tem várias cores. Esse daqui tem... Parece que tem... Parece uma cor de base, só que ele não é. Quando você esfrega na pele, ele fica transparente. Ah, ele some. Então, Amílio, qual é a função dele? Então, esse... Ele é pra segurar mesmo os poros, dar uma retida, né? Uniformizar a pele. Nossa, gente, que legal que o primer nunca tinha passado. É, fica uma serinha. Olha! E aí é legal. Eu não sei se você em casa tá conseguindo perceber, mas... Eu não consigo mais ver aqui de perto... Aquelas... Aquelas... Como que eu vou dizer? Os furinhos. O desenhinho que a pele tem, não só o furinho, mas aqueles risquinhos também, ó. Isso. Olha que uniformizado que deu. Ele uniformiza a pele. E aí... E fica gostosa a pele. E fica sequinho, não fica? E aí dura mais a maquiagem. Então, pra pele oleosa ou pra todo tipo de pele o primer é legal? Pode ser pra todo tipo de pele. E esse primer não tem restrição. A maioria não tem restrição. Todos são pra todo tipo de pele. Que legal. E todas as marcas já tem prime ou só? Tem, todas as marcas. Todas as marcas. Nacional, importado, tem de todas as marcas. Agora, existem tipos diferentes de prime ou não? É, esse daqui é o que eu considero mais sequinho até hoje, porque a minha pele é muito oleosa. Então, você passa assim, a maquiagem dura bastante tempo. Mas não tem, assim, prime pra pele oleosa, prime pra pele seca, não? Não, não, não. É um prime só. Não, não tem. Tem só a variação. Tipo, esse daqui é um pouco mais hidratante, esse é mais sequinho. Cada um tem uma finalidade, né? Aí a gente, de repente, quer ir pra praia com a maquiagem. O que é uma coisa difícil também, né? Porque a gente não quer ficar, muitas vezes, como veio, né? Ao mundo. Ou como o sol deixou a gente depois de alguns anos, porque tem manchas. Sim, sim. A gente precisa se proteger do sol também. Sim. Protetor solar? Com cor. Com cor, é legal? É legal. É legal, mas ele é um pouquinho melado. Ah. Então, pode ser que fique um pouquinho oleoso. Mas tem algumas marcas que tem um toque seco também, não é? Tem, então. Aí é legal usar o BB Cream, que é essa base que tem tudo dentro, assim. Tem hidratação, tem esse primer. Ele fixa também um pouco mais, porque ele é matizante, né? Ah, BB Cream é legal, então, pra isso. E tem fator de proteção também. Tá, eu vou passar aqui agora. Pode passar. Então, pra praia, eu acho legal esse daí, assim. Esse é menos oleoso, então. É meio arriscado e muito maquiada pra praia, porque você fica over, né? Eu, na verdade, não uso. Eu não passo nada. É, eu também não. Mas se você quiser... Eu passo só o meu protetor, que eu com cor. É, se quiser dar uma corzinha, passo o protetor com cor. Aí, se quiser passar um blush. Vamos chamar a nossa amiga Dóris pra gente demonstrar aqui. Tudo bom, Dóris? Tudo joia? Olha que coragem. Só quem tem uma pele bem, você consegue vir de cara limpa, assim, né, gente? Tem bala, só quem tem essa pele. Coisa linda. Você vai aplicar o quê, Nadoris? Eu vou ensinar a passar esse... Tem esses tipos de blush aqui, ó. Esse aqui é em bastão. Que embalagem bonita. Não é fofo? É embalagem de comemoração de alguma coisa que eu não lembro o quê. Que lindo. Tem esses, assim, em bastão. Esse daqui é a base de óleo de argã. Que, assim, o óleo não mistura com a água, então ele resiste um pouco mais. Se você quiser passar um blush, assim, na praia. E aí, esse daqui vai resistir bastante. Então, vou passar desse lado. Mas o que é esse líquido? Esse blushzinho. Também é blush. Esse blushzinho. Ele é líquido, gente. Parece um esmalte. É, exatamente. Esse aí é de bastão, né? Esse aqui é de bastão, que dura bastante. Espalha com o dedinho mesmo. Porque você não vai levar um monte de pincéis pra praia, né? Não. O ideal não vai levar maquiagem nenhuma. É, nenhuma. Mas se você quiser, tipo, insistir, né? Quiser usar. Esse daqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Você passa numa cor de chechinha primeiro, depois você passa na outra. Porque ele fixa muito. Ele tem uma cor bem intensa. Ele é vermelhinho, ó. Tá vendo? Ah, são pinguinhos que a gente passa. Passa assim, é. E dá uns tapinhas com o dedo. Bem de leve. Pra ele não ficar muito forte. Ah, e ele fica aquela sensação de que você tá coradinha, né? E ele é super resistente à água, né? É, exatamente. Não sai na água? Não. Ele é bem resistente. Eu já usei e aprova, assim. Que beleza. E pode passar nos lábios também, ó. Um pouquinho. Que dá uma corzinha... Isso é importado, né? Viva. É. Confesso que eu nunca vi isso por aqui. Dá uma corzinha bonitinha nos lábios também. Que legal. Fica vermelhinho. Fica fofo, né? Gostei. Ó, adoro. Fica legal. Tá ruborizado. Esses dois resistem bem, assim. São os que eu já testei e sei que... Funciona. Que funciona. Piscina, praia... Mas muito mais que isso, eu já acho exagero. Não. Não mais que isso, não. É. Aliás, tem gente que não dispensa máscara pros cílios, na praia também, na piscina e tudo mais. Aí usa aquela máscara à prova d'água, que não vai sair nem com reza. Isso que é duro da máscara à prova d'água, porque ela não sai nem com reza. Aí você passa um demaquilante depois, de preferência aqueles que são à base de óleo, né? Que daí ele tira sem tirar seus pelinhos, senão você vai ficar sem pelinhos. É, porque senão, gente, o que acontece? Você esquece que você passou o rímel, né? De repente, você dá aquele mergulho e pá! É, aí fica um panda. Tá de barra, vira um panda. Parece uma noiva cadáver, né? É, exatamente. Uma coisa preta, escobrida, não dá certo, né? Exatamente. Vamos fazer perguntas do pessoal? Vamos. Tem bastante perguntas pra você. Vamos ver aqui, ó. A Alessandra tá querendo saber o seguinte. No verão, a minha pele fica muito mais oleosa e eu sempre tenho que tirar o brilho com o pó. Mas acabo usando muito este recurso e eu não gosto do efeito no final do dia. É preciso mudar o tipo de base no verão ou abandoná-la? Ela fez uma pergunta ótima. É, não é... Porque acontece que a pele vai absorvendo, vai absorvendo esse pó. Sim, aí você fica com uma camada muito grossa no final. Ela parece uma pele de cera, né? É, eu não gosto também. O que eu uso pra isso? Assim, como eu falei no começo, né? O tônico antes, o primer que segura. Tudo isso ajuda a fixar melhor. Tem nos mercados hoje em dia esses lencinhos que parecem papel de seda, sabe? Ai, que legal. E aí você encosta na pele assim, pra você que fica aqui o dia todo é legal, né? Você encosta na pele assim e ele sai, tipo, parece que você fritou batatinha, ó. Ah, ele sai o óleo? Sai o óleo. Mas sai a maquiagem junto? Sai um pouquinho, mas aí você pode retocar depois pra não ficar aquela coisa grudada. Porque o que faz ficar feio é assim, você tá com a pele oleosa, aí passa o pó por cima, gruda o pó no óleo, fica uma coisa, uma meleca, né? É só encostar e apertar. É só encostar e apertar. O que sai mais é o óleo mesmo. E é mais interessante fazer isso na zona T, né? Exatamente, na testa, nariz e queixo. Tirei maquiagem? Não? Não, não, tá perfeita. Mas tá só encostando, ó. Só tá tirando o óleo mesmo. Sai mesmo, ó. Sai toda a gordura da pele. E toda a pele produz oleosidade, não tem jeito. A minha não é pele oleosa, mas mesmo assim na zona T não tem jeito. E aí você pode usar também o fixador de maquiagem, esses que vem em latinha, assim, aerosol. Eu acho que super funciona. Mas o fixador evita que a pele suie também? É, ele evita também que escorra a maquiagem, que borre a sombra, que às vezes tem gente que passa a sombra e aí você vai abrindo e fechando o olho e fica aquelas coisinhas marcadas, aqueles frisos, né? Que a sombra vai derretendo. Então isso aqui também segura bem. Ele tem um pouco da função do primer, assim, fixar a maquiagem. Mas é no finalmente, né? É, no finalmente. Facha o olhinho, Dóris. Vamos fazer na Dóris. Aí você borrifa no rosto, assim, os 15, 30 centímetros de distância. Nessa hora é bom respirar, não, né? É. E ele é geladinho, dá um sustinho na pele, né? Legal, é bacana. Bacana, beleza. Vamos ver mais uma pergunta, então, aqui pra você. Vera Lúcia. Estou muito branca e gostaria de ganhar um bronzeado de verão sem precisar tomar sol. Quais os melhores truques? É, é muito importante não tomar muito sol, né? A minha pele mancha bastante, então eu prefiro usar, assim, um tonalizante de pele, que é esse que você pode passar no corpo inteiro, que é super legal, vai tonalizando à medida que você vai usando. Você usa, sei lá. É como se fosse um hidratante, tonalizante. É, hidratante com tonalizante. E não deixa a mão amarela, esse? Não, esse não deixa. Tinha um tempo atrás a gente usava esses alto bronzeadores, ele deixava a mão bem, né? Amarelada. Você sabe que eu conheci um outro dia que deixava a mão verde? Eu falei, que coisa esquisita, né? Sério? Esse é branquinho, ó, quer ver? Passa na sua mão uma gotinha. Ah, olha aqui, ó. Ele é branquinho mesmo. Deixa eu passar na outra agora que eu já passei. E ele vai tonalizando aos poucos. Você usa, assim, durante uns dois meses, três meses, ele vai... Até chegar o verão, né? Você vai usando antes, pra quando você for pra praia não coloca o biquíni branquia lona, né? Nossa, ele é tão cheiroso. É cheiroso. Já hidrata também, né? Sim, exatamente. Ele é um hidratante com tonalizante. Tá. E aí tem... É que esse daqui é amostra grátis, mas tem um tamanho maior que você pode usar nas pernas, por exemplo. Você passa assim, ó, e é uma base... Parece uma base, né? Tá. Você pode usar nas pernas, se for usar a taia. É uma maquiagem pras pernas também. Mas não tem fator de proteção solar, né? Essa aqui é uma maquiagem ponto. Você pode usar no rosto, nos braços, nas pernas. Tá. E ele dá uma bronzeada, fica bonito também. Olha. Eu gosto. É que eu já tô bronzeada, né? É. Aí não faz muito... Ficou... Uniformizou a pele. É, dá uma uniformizada. Isso aqui é a mesma coisa? Esse também são bronzeadores líquidos. É. E tem esses que são em pó, né? Que você usa com pincel. Aí você pode passar no ombro, no decote, pode passar na bochecha. Assim? Isso. Ah, você já mistura todas as... É, todas as cores. Esse daí tem um pouco de iluminador. Esse daqui é mais... É... Sequinho, não tem tanto brilho. Nossa, quanta opção, né, Tati? Exatamente. Nossa. Vamos colocar outra pergunta na tela? Aí a Tati já responde pra gente. Vamos lá. A Luana tá querendo saber o seguinte. Tenho 22 anos e minha mãe 56. Fomos convidadas para um casamento na semana que vem, no interior de São Paulo. E já nos avisaram que lá é muito quente. Além disso, o casamento será às 17 horas. Que tipo de maquiagem você acha que ficaria mais adequado pra minha mãe e eu usarmos? Ah, deve ser Ribeirão, São José do Rio Preto, Papanduba, né? É, que é quente pra caramba. Nossa, é quente pra chuchu. Além das dicas que a gente já falou aqui, que fazem a maquiagem durar mais, eu acho legal, por exemplo, colocar uns tufinhos de cílios postiços, assim. Ah, porque ele não precisa maquiar tanto e o olho já vai ficar com... O olho fica bonito. Vai, tá de um chance, né? O olho fica bonito e pede pro maquiador colocar uns tufinhos de cílios em tamanhos variados pra ficar mais natural, né? O rímel pode usar e abusar dele. Pode, fica lindo, né? Não marca tanto o olho, muito pretão, assim, pra não ficar muito pesado e não derreter. Vou mostrar umas fotos aqui, que daí você conta pra gente o que a gente pode usar, o que a gente deve evitar nesses eventos, principalmente durante o dia, né? A gente tem uma foto da Rihanna, tá belíssima nessa foto. Tem várias, porque foi eu que escolhi, acho ela musa. Não, ela é musa médium, eu arraso. Pra mim, essa maquiagem é ideal pra esse tipo de ocasião, por exemplo, que ela pode trocar a cor do batom. Tá. Porque 17 horas é um horário meio ingrato, que pega o dia e a noite, ainda mais agora que é o horário de verão, aí escurece muito mais tarde. Então, essa maquiagem é legal, porque ela tá com a pele corrigida, tá bronzeada, tá linda, mas você bate o olho e fala assim, tá linda, mas eu não sei porquê. Ah, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que apostar na pele. Isso, deixar a pele incrível. Fazer uma super pele. Isso mesmo. Né? Com o rosto bem delineado pelo blush, né? Isso, isso. Disfarçando as perfeições. Bronzeado, porque todo mundo automaticamente tá mais bronzeado agora, então valorizar o bronzeado. Tá. E aí ela pode trocar a cor do batom, olha, essa tá bem parecida com a outra, mas tá com um batom que é um tom mais de verão, né? Mais alaranjado, que é super sucesso nessa época que a gente tá mais queimadinha, fica bonito. E aí ela só trocou a cor do batom, deixou o batom mais intenso. Se à noite ela quiser mudar o batom, né, se escureceu e vai ficar mais clara a maquiagem... Ótima ideia, leva na bolsinha o batom mais escuro. É, um batom mais mate pra não derreter. Pra não chegar já com o batom muito tchan, né? É, exatamente, que de dia tudo fica mais marcado, né? Aí não fica muito elegante. É verdade, o que mais? Vamos ver. Vamos ver. Essa é uma que não tá legal? É, não. Aqui não é o certo e errado, é só o tipo de maquiagem que vai durar mais pro dia quente, né? Pra estação que a gente tá passando agora. Quer dizer, a maquiagem tá incrível, mas... Tá impecável, só que é muito marcado pro horário. Pra você sair de dia, pra você, sei lá, na praia, mesmo à noite sair pra jantar na praia, eu acho isso muito pesado, né? É pra você ficar num lugar mais fresco, né? À noite, um evento, uma balada, né? Que tem ar-condicionado de preferência. Sim, senão vai ter... A gente tem esse preto do olho que... É, tá impecável, mas acho que não é pra essa estação. Tá. O que mais? Vamos ver. É, essa maquiagem também. Eu acho que é linda, maravilhosa, mas é mais outono, inverno, né? Ainda mais por causa desse tom de batom, né? É, e assim, imagina você com um olho desse, todo marcado de preto embaixo, começa a suar, isso derrete, vira uma lama, né? Então é melhor não usar esse tipo de maquiagem nessa época do ano. Não que não esteja bonito, né? Não, tá maravilhosa. É perfeito, né? Perfeito. Que maquiagem linda, gente. Mas eu acho menos arriscado. E a Gisele, tá fazendo o que? A Gisele tá fazendo, às vezes, do bronzeado, né? Pra gente mostrar pras meninas de casa como que você faz pra marcar o bronzeado sem ficar over, né? Não passar no rosto inteiro. Então você vai passar o blush ou o iluminador com bronze nas partes mais altas do rosto, onde tem o ossinho, tá vendo? Onde tem os risquinhos? Sim. É onde tem mais ossinho, que é onde o sol bate, a gente fica mais queimada, né? Normalmente, naturalmente. Então esse é saudável. Isso. A regrinha é essa, então. Passar onde a gente tem mais osso. Isso, exatamente. Que é a maçã. Onde é mais altinho. A parte de cima do rosto, nariz, testa. Aqui na testa. Aqui na lateral. E no maxilar. É, até quando a gente tá na praia, a parte que tem mais ossinho, assim, queima mais também, né? É verdade. Aqui, assim, no alto do ombro, no joelho. Interessante. Em cima do pé. Então pro rosto serve também. Vou fazer nadores um pouquinho. Só pra ilustrar aqui, pra ficar mais fácil de entender em casa. Então é essa parte aqui, né? Esse cezinho aqui do rosto. Mas também não é muito. Não, é só... E tudo que a gente for pegar com o pincel, é legal você passar aqui, né? E tirar o excesso pra ir pouco produto pro rosto. Senão você fica muito... Parece que tomou uma chinelada, né? Aqui nessa parte do ossinho. Aqui é mesmo. No altinho do nariz. E dá um ar de pessoa saudável, né? Exatamente. Dá pra fazer um cesão aqui, ó. E aí fica mais bronzeadinha, mas sem parecer que tá pesado demais, né? Entendi. Muito marcado. Legal, gostei. Gostei dessa dica. Um bom truque. É. Muito bom. Agora, a pessoa que tem a pele seca. Sim. Ela não tem muita restrição, né? Ela não sofre, né? Ela é bem suada, né? Nesse calor de 35 graus. Ela não sofre nesse aspecto. É, exatamente. Porque a pele seca e ruga mais fácil. É, envelhece. Então você tem probleminhas com ela também. Exatamente. Mas ela fica mais livre pra escolher o tipo de maquiagem que ela quer. Fica, exatamente. Fica assim. Mas assim, nesse calor eu acho que até a pele mais seca ela sofre, né? Porque dá uma dilatada no poro. Tá. Mas assim, acho que não tem tanto problema pra escolher um primer, por exemplo, ou uma base, né? A base com protetor solar, por exemplo, a minha pele, ela deixa super brilhosa com filtro solar. Eu já evito, eu passo o meu filtro mais sequinho primeiro e depois passo a minha base normal, tendo ou não filtro solar. Agora, a gente já falou de praia, de piscina, a gente já falou de festa. E a maquiagem do dia a dia, do trabalho, ela também tem que sofrer alterações de acordo com o verão ou com o inverno, na sua opinião? É, geralmente as pessoas se maquiam menos no escritório, né? É uma coisa mais de correção, um corretivo, um blush. Aquela primeira maquiagem que a gente viu da Rihanna, que ela tá bem clean assim, eu acho que aquilo é o ideal pro dia a dia. Aquele tipo de maquiagem, que é uma beleza que você bate o olho, você fala, ah, tá bonita, tá corrigida, tá com o olho bacana, mas eu não sei o que ela fez. De repente ela acordou assim. O que não, né? Agora, tem alguma tendência interessante pra esse verão, maquiagem colorida, de repente pra festa, pra balada, sei lá? Ou até pro dia a dia, se a pessoa gostar, né? Porque às vezes entra na moda, sai na moda algumas coisas, cílios coloridos, lápis, tem alguma coisa? É, o que eu acho que tá mais em alta, assim, são os batons mesmo. Tem batom metalizado, tem batom coral. Então eu acho legal brincar com batom, porque não dá pra fazer tanta coisa no olho e na pele, né? Então eu acho legal brincar com batom, colocar um batom mais colorido, né? Então eu acho que limitar ao batom colorido. E quais são as cores que estão em alta agora? Coral, rosa queimado, tem os metalizados também que são bonitos, mas mais pra noite, né? E que eles são mais mate, duram mais tempo. Eu acho que combina bastante com a estação do ano. Legal, gente! Curtir esse bate-papo, é bom a gente saber, né? Pra não ficar demais, né? Sim. Infelizmente, tem vezes que a gente pesa um pouquinho na mão, mas tendo dicas como essa, assim, ó, já fresquinhas na cabeça da gente, fica mais fácil acertar, né? Ajuda, né? Ajuda, ajuda muito. Ajuda a não errar em casa. Muito legal. Dóris, obrigada, meu anjo. Obrigada, Dóris. E linda como sempre, com essa pele maravilhosa, olha aí, gente, você conseguiu realçar ainda mais a beleza dela. Ela é muito linda, gatíssima. Que rostinho, a boneca. E, ó, pra você fazer contato com a Tatiana Alves, que é maquiadora, você entra lá no Instagram, Tati Make, Tati Contemudo, tá? Arroba Tati Make. E também tem no YouTube, você tem tutorial lá de maquiagem, que legal. Youtube.com barra Tatiana Alves. Vários vídeos com várias dicas também pra vocês por lá. Tem bastante tema diferente? Tem bastante. Que bom, então é só acessar. Obrigada, minha linda. Obrigada a você. Ótimo dia, viu? Obrigada, igualmente. Até a próxima.